Este vídeo é pra você que tem o sonho de ter o Green Card, o famoso Green Card nos Estados Unidos. É o seu caso? Então... Acorda menino, acorda menina, porque vem boas notícias por aí. Olá pessoal, eu sou Marcelo Toledo, especialista em imigração há 32 anos. E eu estou muito feliz, porque a recebi hoje aqui no meu Skype, uma diretora de uma empresa de Nova York. E ela me mandou as informações abaixo, tá? Que eu vou compartilhar com vocês. Mas já estou ouvindo a vozinha do capeta na orelha de vocês. Ah, eu duvido que ele tem uma empresa de Nova York no Skype. Está aqui, ó. Então ela falou comigo, passou algumas informações. Me ligou, aí a gente sintetiza tudo, mas é tudo mastigado pra vocês. Então, gente, olha só. É uma empresa que cuida de pessoas especiais. E elas estão... É uma empresa aprovada em conceder ou emitir o visto H1B. Então nós estamos aqui no meu site, eua10.com.br. Aí você clica aqui em H1B, esse visto, que é pra mão de obra qualificada. E o que me surpreende agora é que, pela primeira vez aqui na agência, nesse tempão de meu Deus que nós estamos aqui, é que uma empresa me pede psicólogos, sociólogos e assistentes sociais. Gente, olha que interessante, nunca me pediram isso na vida. Então você é psicólogo, sociólogo, assistente social, tem o sonho de morar nos Estados Unidos 100% legalizado com toda a sua família? Então olha que interessante. Essa empresa, ela emite inicialmente o visto H1B. E depois de três anos lá, a empresa patrocina pro Green Card. Tá bom pra você ou não? Tá aqui, ó. Eles precisam de 50 pessoas neste momento. 50. Então eu espero que você, ao final desse vídeo, me ajude a compartilhar com seus amigos e afins. Você vai ajudar 50 pessoas e eu vou te remunerar em 900 reais por pessoa que você me ajudar a contratar nesse processo. Bom, então aqui... Vocês estão conseguindo ver aí? Ficou pequenininha a tela, né? Vamos ver. Vou tentar aumentar um pouquinho mais. Aqui, vamos lá. Vou aumentar aqui um pouquinho mais pra que eu consiga ler pra vocês. Então o que ela fala aqui? Esse aqui, ela me mandou um folder, um folheto aqui. Então ela mandou tudo em inglês. Eu vou falar em português pra ajudar vocês. If you are international, job seeker, if you are nurse or elderly, special care specialist, please let me know in English. And I can assist you too. Nossos vídeos são vistos em diversas nacionalidades. Então foi isso que eu falei. Se a pessoa é enfermeiro e afins da área de saúde, caso queira conversar em inglês comigo, eu converso depois. Então vamos lá. A pergunta, você quer morar e trabalhar legalmente nos Estados Unidos? Quer ser um residente permanente? Se a resposta for sim, então nós temos um emprego pra você. Aqui ele diz, sobre a empresa. Nós somos uma empresa sem fins lucrativos. Uma organização localizada em Nova York, na área de Nova York. Ajudando pessoas com complexos problemas de saúde, mobilidade principalmente. Por mais de 80 anos, nós providenciamos serviços para as pessoas com problemas de desenvolvimento. Então olha que interessante, essa empresa tem 80 anos de mercado. Tá bom pra você ou não? O que eles precisam? Estamos procurando direct care professionals. Olha só, são cuidadores de pessoas especiais. Cuidadores. Pra ajudar as pessoas com deficiência, em desenvolvimento. Então vai cuidar das pessoas, alimentar, enfim. Se você que é enfermeiro, fisioterapeuta e afins, você sabe do que eu tô falando, né? São pacientes especiais que precisam de cuidado total 24 horas. Então é essa empresa que faz isso. E é interessante porque, há uma ou duas semanas atrás, eu gravei um outro vídeo de uma outra empresa que me pediu cuidadores idosos. Ah, ela tá aqui. O nome dela é Karen. Ela também ajuda no visto de trabalho. Essa aqui é outra empresa, tá? O que que eles oferecem? Um trabalho full time, de 37 horas e meia, pagas. E nosso residential. Ah, eles têm uma casa de repouso aqui, ó. Entendo que eles têm um condomínio pra cuidar de pessoas especiais. Três anos de visto H1B, que pode ser estendido por mais três anos. Três meses de alimentação e hospedagem grátis. Então você chega lá, os primeiros três meses eles pagam tudo. Depois você procura um outro lugar pra morar, sozinho, ou faz uma república e afins. Eles vão te buscar no aeroporto. Assistência em obter o Social Security Number, que é o seguro social. Abre conta em banco e obter a carteira de habilitação americana. Potencial para a hora extra. Que é 26 dólares, 26 dólares e 60 centos a hora. Vamos fazer conta, gente? Eu adoro fazer conta. Então vamos lá. 26 dólares. Vamos fazer o número redondo. Tá 26 dólares a hora. Tem a sua permissão para multiplicar por 5? O dólar tá 4,60, 4,70. Aí pula pra 5 e pouco. Tem a sua permissão por multiplicar. O número redondo, só pra gente ter uma noção do que estamos falando, convivendo. 130 reais a hora extra que você trabalha aqui. Legal, né? O que mais eles falam? Aqui eu fiquei alucinado. Então, quais são os requisitos do candidato? Faculdade em psicologia, social work, que é serviço social, sociologia, or education, ou educação. Não sei o que ela quis dizer aqui, educação. Não sei. Será que é pedagogia? Ter no mínimo 21 anos de idade. Ter uma carteira de habilitação válida de 3 anos. Carteira brasileira. Ser capaz de carregar 27 quilos e empurrar cadeiras de rodas. Isso aqui é importante. Ser capaz de entender, falar, ler e escrever inglês. Isso aqui é bem diferente do que se a empresa pedisse fluência no inglês. Por exemplo, um atestado de inglês, certificado em inglês, TOEFL, da vida. Aqui ela pede apenas que seja capaz de entender. Ser capaz de entender é uma coisa. Ser fluente no idioma é outra. Então, eu gostei disso aqui. Ou seja, você com nível intermediário, com um pouquinho de boa vontade, muito esforço, acredito que já vai ser capaz aqui de fazer o processo. O que mais? Deixa eu baixar o volume aqui, porque senão dá eco, né? Já percebi isso. E ser vacinado contra o COVID. Até aí tudo bem. Tranquilo, né? Suave na nave. Salários e benefícios. 17,75 centos, 17 dólares, 75 centos por hora. Pagamento extra à noite. Night, evenings, nights, weekends, shifts. Estão trabalhando à noite e final de semana tem um pagamento extra. Vamos ver 17 dólares por hora? Tem a sua permissão? Vou arredondar para baixo, ó. 17 dólares por hora, vezes uma média de 5 reais a cada dólar. Dá 85 reais por hora. Vezes 35 horas por semana, dá isso. Vezes 4 semanas que tem no mês, dá 11.900 reais. Números de hoje, aproximados. E você trabalhando legalmente nos Estados Unidos. Só que dá para ter dois empregos, né? Eu trabalho das 5 da manhã às 10 da noite. Aqui são apenas 35 horas por semana. Aqui você vai ter dias paid time off. Final de semana. Você vai ter final de semana as férias. 21 dias e férias pagas por ano. Você tem direito a 12 dias doentes por ano. Seguro médico, dental e de visão. Seguro de vida. Isso aqui é interessante, ó. Eles vão dar um reembolso de 5.270 dólares por ano para você pagar a faculdade lá. Então, caso você queira fazer uma faculdade nos Estados Unidos, eles te ajudam em 5.000 dólares por ano. Legal, né? Tem coisa que é legal, mas tem coisa que é trílegal, tchê. Que é isso aqui, ó. Calma que vai ficar melhor. Plano de aposentadoria. 5% do salário que você ganha é colocado em uma conta. Um fundo de aposentadoria. É diferente do nosso aqui. Aí vem a parte boa. Vocês vão ter que mandar para mim o seu diploma da faculdade. É claro que uma cópia, né? Escaneada. A carteira de motorista escaneada. Um documento que você foi vacinado, mas o seu currículo vocês mandam para mim, eu mando para eles. Agora vocês vão chorar. Toma aí um calmante, que você vai precisar. Olha só, gente. Olha como é bom ter um bom agente de imigração, com boas conexões e muito bem informado. E tem gente que ainda acha caro o meu trabalho, né? Caro é você perder uma chance como essa, que muda a sua vida e deu a sua família o resto da vida. Visto. Uma vez que recebemos sua completa documentação, que eu vou mandar, a empresa vai pagar o governo, Immigration Services, para expedir o seu visto dentro de 15 dias. Então, dentro de 15 dias nos Estados Unidos, dando tudo certinho a sua documentação, vem de lá a aprovação do seu H-1B. Aí, você vai no consulado americano, com o seu passaporte e mais esse documento e carimba o visto H-1B no seu passaporte. Dando isso certo, você compra a passagem aérea, informa quando você estará chegando e nós vamos se buscar no aeroporto. Essa aqui é a minha parte de organizar a sua logística, junto com eles. Está bom para vocês ou não? 15 dias. Nós somos capazes de mudar a sua vida agora. Uma decisão sua de 15 segundos. Se vale a pena me mandar o seu currículo ou não. Em 15 dias lá nos Estados Unidos, essa empresa já homologada em conceder esses vistos, vai fazer a parte deles. E aqui estava escrito, né? Aqui nós temos o banco de dados de todas as empresas americanas autorizadas a importar a mão de obra, com os vistos H-2A, H-2B e H-1B. Olha a prova aí, que chegou. E eles me mandaram um monte de informação. E mandaram... Deixa eu tirar o som daqui desse vídeo. E nós vamos ver vídeo do que é o trabalho de cuidar dessas pessoas, desses anjinhos especiais. É um trabalho que não é para qualquer pessoa. Então, você tem que ter um amor maior do que você para cuidar dessas pessoas tão especiais, né? Então, é disso que estamos falando. Pessoas especiais para cuidar de anjinhos lá em Nova Iorque, com visto H-1B, e ser capaz de cuidar deles com o máximo de carinho, afeto, amor, responsabilidade e profissionalismo. Se você é capaz disso, então, a hora chegou de eu poder mudar a sua vida. E para psicólogos, sociólogos, enfermeiros, por que não? Eu entrei no site deles e vi que eles têm outras vagas. Eles têm vaga para nutricionista também, ó. Aqui é um condomínio que cuida de pessoas especiais. Então, você que é... E fisioterapeuta vai se dar muito bem aqui, enfermeiro, psicólogo, já falamos, e tudo mais. Se você é dessa área da saúde, tem capacidade, experiência para cuidar dessas pessoas especiais, então, é disso que estamos falando. Uma porta imensa está abrindo agora para você morar, trabalhar legalmente nos Estados Unidos. Começa com visto H-1B por três anos. E depois, a própria empresa vai ser o seu sponsor para o Green Card. Gostou? Legal, né? Então, legal. Eu sou Marcelo Toledo, o proprietário da MTV Intercâmbios. Mais informações você encontra aqui no nosso site, eua10.com.br. Aí você clica aqui em H-1B e vê uma aula sobre tudo que nós podemos fazer para ajudar vocês, que os outros vistos que temos experiência, e aproveitar esse vídeo para falar que logo cedinho eu informei meus clientes que o hotel na Flórida vai entrevistar meus clientes essa semana, tomara que seja sábado, para diversos cargos no hotel, garçom, garçonete, e manutenção e tudo mais. Então, você que é agenciado, eu cuido de você. Eu ponho meu braço em cima do seu ombro para falar, vem que o papai aqui, que o papai cuida de você, até dar certo. Gratidão imensa, eu sou Marcelo Toledo, e você sabe, espero de coração que novos caminhos se abram em sua frente, de preferência agora em Nova York, você com seu EB1 e depois com o Green Card. Que o sol brilhe suave e morne no seu rosto, como está brilhando agora, nessa bela tarde de terça-feira. Hoje é o 12º dia de abril 2022. Que a chuva caia de mansinho nos seus campos para semear boas sementes em sua mente e em seu coração. Que o vento sopre suavemente nas suas costas, te empurrando para frente. E que Deus, Alá, Jesus, Buda, Malmé, e todo mundo que for do bem, lhe guarde, ele proteja na palma das suas mãos. Eu estou por aqui, trabalhando, para conseguir para você um emprego sério, seguro, honesto, idôneo e bem remunerado no exterior. Isso é isso que você quer. É isso que nós vamos trabalhar muito para conseguir para você. Gratidão imensa. Até o próximo vídeo da... TV Intercâmbios.